Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 7 de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem vários encontros hoje no Palácio do Planalto. Paola De Horti traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Esses encontros começam daqui a pouco, às 10 horas, quando o presidente em exercício recebe o deputado Benito Gama. Logo depois, às 10h30, ele recebe o deputado Ricardo Trípoli. Às 11h30, Michel Temer recebe o presidente da IBM do Brasil, Marcelo Porto. E no meio da tarde, às 16 horas, Michel Temer recebe o presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Brave, a Larico Assunção Júnior. Como a Daniele disse, todos esses encontros acontecem aqui no Palácio do Planalto. E o presidente em exercício, Michel Temer, escreveu um artigo publicado em jornais internacionais garantindo a segurança no país durante os Jogos Olímpicos. No texto, Michel Temer afirma que o Brasil está pronto para a realização do evento e também para as Paralimpíadas, ambos inéditos na América do Sul. Temer lembrou que as instalações esportivas já foram entregues. O presidente em exercício também afirmou que a segurança está garantida no Rio de Janeiro com 85 mil profissionais do setor. No fim da carta, o presidente em exercício ressaltou que o risco de uma epidemia de zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti é baixíssimo, porque a transmissão de doenças tropicais diminui drasticamente durante o inverno no Hemisfério Sul, como já comprovado pela Organização Mundial da Saúde. E ainda sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou ontem, durante entrevista coletiva no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, que qualquer aeronave não reconhecida que tentar entrar sem autorização no espaço aéreo dos locais de competição pode ser abatida pela aeronáutica. O ministro também anunciou o aumento no número de militares atuando na segurança dos Jogos. Serão 41 mil, sendo 21 mil só na cidade do Rio de Janeiro. Originalmente, a nossa previsão era de que teríamos 18 mil homens, trabalho homens e mulheres, claro, trabalhando diretamente nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, como sabem as senhoras e senhores, houve uma solicitação do senhor governador Dornelis para que lhe fosse disponibilizado mais efetivos. E então nós colocamos mais 3 mil homens, portanto subiu esse contingente para 21 mil. O contingente, portanto, que era de 38 mil homens e mulheres em todas as Olimpíadas, não só no Rio de Janeiro, mas nas demais praças, passou para 41 mil homens. E quero dizer aos senhores que nós também temos reserva técnica para, se necessário, suprir qualquer necessidade que se apresente momentaneamente. Portanto, não faltará dispositivo de defesa, de segurança, efetividade, presença, ostensividade, para garantir tranquilidade a realização das Olimpíadas aqui. Eu lhes asseguro isso. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou também durante a entrevista no Rio de Janeiro, que o governo tem feito diversas ações de inteligência para impedir possíveis ataques terroristas. A segurança pública está garantida. Nós não temos nenhuma probabilidade de ato terrorismo em território nacional. A possibilidade que existe é a possibilidade que existe em qualquer lugar do mundo. Ou seja, nós no mundo todo temos uma sequência de atos terroristas, Então, essa possibilidade existe no mundo todo. Mas não há probabilidade. E a probabilidade é a ferida a partir de elementos concretos. Nós fazemos todo o rastreamento, estamos fazendo todo o serviço de inteligência, todo o acompanhamento necessário para dar tranquilidade aos brasileiros e estrangeiros que acompanharão as Olimpíadas. E etnias indígenas foram recebidas pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, para falar sobre a escolha do nome do novo presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Três etnias da Bahia se reuniram com ministros no Palácio do Planalto. Os povos Tupinambá, Pataxó e Tumbalalá fizeram dois pedidos ao governo. Acelerar as demarcações de terras indígenas no Estado e não nomear o general da reserva, Sebastião Roberto Peternelli Jr., como presidente da FUNAI. A indicação foi feita por um partido político. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que o general da reserva não vai ser nomeado. Não há nenhum óbice ao nome que foi indicado, não há nenhum veto pessoal ao nome que foi indicado pelo PSC, mas não será ele o presidente da FUNAI, porque nós estamos, já estamos em negociação, com outro perfil, outro tipo de perfil. Nós estamos procurando um perfil que já tenha um histórico de diálogo com todas as comunidades indígenas, exatamente para conseguir ampliar o que nós estamos fazendo aqui. O cacique Arauã Pataxó, que participou da reunião, defendeu a nomeação de um técnico político ou até um indígena para a FUNAI. Já sobre a demarcação de terras indígenas, Arauã Pataxó pediu a retomada do processo. Com esse novo governo, a gente veio estabelecer um diálogo, principalmente para a demarcação das terras indígenas na Bahia e também no Brasil, que muitas vezes nós, enquanto indígenas, estamos sofrendo na pele que uma falta de decisão política correta, que venham reparar muitas vezes o que foi feito aos povos indígenas brasileiros. Sobre a demarcação das terras indígenas na Bahia, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o governo vai acelerar esta análise. E tomaram posse em Brasília os novos titulares de quatro secretarias ligadas ao Ministério da Justiça. Luiz Linda Santos assumiu a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Rosane Estrela, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Celso Perioli, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E Roberto Alegretti vai comandar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que a missão da pasta é assegurar a inclusão e a igualdade e que as secretarias vão trabalhar juntas para cumprir esse objetivo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti